O evento está chegando e você está sem cosplay de novo. Então fica aí que hoje eu vou te ensinar a fazer a sum errada em comemoração aos 200 inscritos do nosso canal. Então vamos ao tutorial. Lembrando que os materiais estão na descrição porque são muitos materiais e eu não vou conseguir mostrar todos agora. E é isso aí, bora para o vídeo. Comece colando os isopores um no outro. Cole o cabo de vassoura devidamente por dentro do nosso isopor caso o seu isopor for oco como o meu, for duas partes assim. Se o seu isopor for inteiriço, você só enfia o cabo dentro do isopor mesmo. Bom, depois de colar o cabo por dentro, eu reforcei aqui a base. Eu preenchi esse espaço que ficou com um pouco de isopor, papel higiênico, dei uma fixada aqui com uma fita adesiva, um pouco de silver tape. Está bem aqui por dentro e muita fé. Depois de seco, já faço as marcações. Depois de marcado, agora a gente vai cortar e arredondar essa ponta. Agora, entre cena o nosso tecido, a gente vai cortar uma tira grande, dependendo do tamanho da sua espada, e envolvê-la até a metade ou até onde você quiser. Para depois a gente colar as escamas. Bom, agora chegou a vez das escamas para a gente colocar aqui na nossa sama errada. E para fazer as escamas com um simples corte em zigue-zague, você já faz três. Uma, duas, três. Aí você faz por todo o resto da folha e vai reservando do lado. Essa é uma parte que você precisa de muita paciência. Bota uma música, bota um podcast, escuta tranquilo e você nem vai ver a hora passar. Coladas as escamas de um lado e do outro. Aqui, a bagunça. Para vocês verem aqui, agora é hora de entrar fazendo a língua dessa merrada. Para a gente colar aqui junto com os dentinhos e tal. Acabei de colar a língua, né? Fiz a boca aqui, pintando por dentro. Vocês podem ver os dentinhos aqui. Tudo colado, tudo certo. Agora a gente vai cuidar da parte do cabo. Envolvou todo o cabo com o EVA. Usando uma bola de biscuit, modela a caveirinha. Depois de pintado, está pronto. Esse foi o resultado. O resultado final da nossa merrada. Eu não estou mostrando agora, no vídeo, assim. Porque ela ficou muito, muito grande e não ia caber na câmera. Ela deu quase o tamanho de um armário pequeno. Enfim. E se você fez essa merrada, não se esqueça de postar no Instagram e marcar o canal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e tchau. Tchau. Tchau.